Na tarde desta segunda-feira, um grave acidente envolvendo um Honda Civic com placas de Varginha e um veículo Gol Taxi de Conceição da Aparecida, a um quilômetro e meio do Trevo de Carmo do Rio Claro, sentido aterro Santa Quitéria, terminou com duas vítimas fatais, um taxista de Conceição da Aparecida e outra vítima da cidade de Varginha. Duas pessoas que eram passageiras foram socorridas para o hospital de Carmo do Rio Claro. Na batida, até um cãozinho que estava em um dos veículos faleceu. Foram dois veículos que se envolveram aqui frontalmente, um estava sentido Carmo do Rio Claro à Conceição e outro no sentido contrário. No acidente, houve duas vítimas fatais aqui no local e duas vítimas foram socorridas para o hospital da cidade. Inclusive, parece que tem até um cãozinho de uma das vítimas. É, esse cão também estava no veículo de uma das vítimas lá também e foi atingido. O corpo de um movimento chegou em um local para fazer o resgate dos corpos, tirar os corpos. Estão aguardando também a questão da perícia? Isso, a ocorrência aqui é uma ocorrência da Polícia Doviária da Cidade de Passos. Nós damos só o primeiro apoio aqui. Agora vem a questão da perícia, né? E depois que for feita a realização da perícia, a retirada dos corpos por parte da equipe do Corpo de Bombeiro. E depois que for feita a realização da perícia, a retirada dos corpos por parte da equipe do Corpo de Bombeiro. Obrigado.